Música Música E ela joga postinho depois Música 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 Não, mamãe, você não vai querer o senhor? Mas eu não vou deixar crescer mais, não? Deixa o valor, vale a pena. É, só só para vender, porque dá trabalho. A pessoa vai ficando velha. O cabelo de dois anos, 19, depois de 24, vem secada no futuro. Porque jovem, 24, ela é nova, criança. É, mas não é adolescente, não é? Mas eu quero cabelo prático, uma pessoa lá do outro, tem um comentário. Vão, vim, vim , vim, vim, vim. Já se formou? Começando a vida agora. Já pode só descansar bastante. Qual é, cheiro de pincanção. Tá bom, gente. É. Tá bom. Tá bom. Tem uns dois minutos que eu tô cortando aí, hein? Agora foi, hein? Pode parar?